Salve meus amigos do YouTube, no vídeo de hoje vai ser aquele, a gente vai começar uma parte do nosso tour, tá? É o nosso rolezinho, olha só, a gente vai mostrar pra vocês como ficou a nossa configuração do nosso motorhome aí. Vem com a gente nesse vídeo até o fim. Eu acho que esse vídeo a gente vai precisar quebrar em duas etapas, porque eu vou detalhar o máximo possível, tá? Então se você quer continuar, então se você quer ver nosso motorhome em detalhes, fique comigo nesse vídeo até o fim. Vambora lá! É isso aí mesmo que vocês já estão imaginando, a gente veio aqui comer fora de casa, a gente veio comer um lanchinho fora de casa. A gente ainda não tá saindo, a gente tá um pouco restrito ainda, né? Vamos começar a sair logicamente com todas as proteções. E é isso aí pessoal, vou começar a mostrar pra vocês em detalhes o nosso motorhome. Vamos lá, vamos começar agora pela cabine, tá? Eu vou mostrar tudo pra vocês, parte bem detalhada mesmo. Esse carro aqui é uma Renault Master, tá? Ela é do ano de 2013, modelo executivo. A gente escolheu esse carro por causa de dois, de um motivo que é o ar-condicionado. Então ele tem o ar-condicionado na frente e pra casa também, por isso que a gente escolheu esse modelo da Renault, tá? A gente tava procurando, entre outros carros, a gente gostou bastante desse aqui, pelo estado de conservação dele, tá? Essa Renault Master é uma Renault Master do modelo L2H2, passageiro. Ela tinha 13 lugares. A gente mudou o documento dela pra 6 lugares, tá? Então aqui é o nosso cockpit. Então é o painel da Renault Master, é normal, a gente não mudou nada aqui. A única coisa que eu coloquei foi esse computadorzinho de bordo. O que que ele faz? A única coisa aqui de diferente, eu gosto bastante dessa peça aqui. Porque o que que acontece? Ele me mostra toda a configuração que eu tenho de bateria, se eu tô tendo carga da bateria solar, quanto que tá sendo consumido da placa solar, tá? Minhas baterias. Aqui do lado, pessoal, eu costumo usar aqui também, essa câmera aqui. Então quando a gente liga o carro, ela automaticamente já vai gravando. E aí a gente fez isso aqui, tem também aqui duas câmeras de ré, tá? Então uma câmera de ré fica ligada aqui, nessa parte do rádio. A outra câmera de ré, ela fica aqui direto ligada. Então, aquele lá é como se fosse um retrovisor digital. E quando eu engato a ré, que ela vem e entra aqui, ó. Se eu engatar a ré, aí ela vai mostrar aqui e vai fazer aquele barulhinho lá na traseira. Tá vendo? Então, é isso aí. Esse carro possui o computador de bordo. Não é necessário pra que tenha motorhome o computador de bordo. Não é necessário pela resolução. Eles dizem que a gente não precisa. Mas como o carro já tinha, eu resolvi manter, tá? Porque se caso a polícia fala alguma coisa, apesar da gente andar devagar, a gente tem uma prova da velocidade de tudo que a gente tá percorrendo, né? Os bancos, a gente manteve os mesmos bancos do carro. Esses bancos aqui, pessoal. Esses bancos aqui, pessoal. A gente manteve os bancos da Renault Master, tá? E a única coisa que eu fiz foi trocar o enchimento dele. A gente colocou o enchimento da Volkswagen, tá? E a gente mandou fazer também a capa de todos eles. Então, foi todo refeito os bancos pra ficar nesse formato bacaninha. Todos esses bancos, eles reclinam também, tá? Todos os três. O banco do motorista tem três regulagens aqui, ó. Tá? Esse banco é bem bacana, por causa que... Ele é o banco original, então ele tem regulagem de altura, o encosto e o assento também faz isso aqui, ó. É bem bacana, por isso a gente manteve. Uma coisa legal, tá aqui que é do ar-condicionado. Então, aqui no painel, esse botãozinho branco aqui, ó, é pra acionar o ar-condicionado de lá da casa. E aqui em cima, pessoal, é onde a gente regula a intensidade do ar-condicionado, tá? E aqui o ar-condicionado da cabine. O que a gente fez? Uma coisa que não tá ainda aqui, que a nossa costureira, a nossa amiga, a dona Marlene, tá fazendo, uma cortina pra cá. A cortina vai servir pra duas coisas. Tanto pra quando a gente estiver viajando, ligar esse ar-condicionado aqui, ele gelar com mais rapidez, né? Do que ficar espalhando pra casa inteira. E também, quando a gente estiver em algum lugar, a gente isola a casa do carro. Tem a cortina, a gente tá na parte da casa, pode ligar o ar-condicionado da casa, né? Um pouquinho. E pode também ligar o climatizador, que ele vai refrescar aquela parte. Essa aqui não é necessária. Uma coisa, pessoal, que eu quero falar pra vocês, nesse motorhome, a gente fez ele com três camas, tá? Então, é uma adaptação que a gente fez. Aqui, é uma cama também, tá? Nesse lugar aqui, a gente mantém... É uma cama. Como que funciona a cama daqui? A gente... Eu não vou conseguir montar, porque eu esqueci em casa. Vocês vão ver, ao longo das nossas viagens, eu prometo mostrar pra vocês, tá? Aqui, é um colchão inflável, dessa... De uns cinco centímetros, tá? Ele vem aqui, e aqui ele tem um pezinho. Então, ele vem aqui com o pezinho, por completo, e aqui ele fica aqui. Ele... A cama aqui, ela tem o mesmo comprimento da cama da dinete, tá? Então, a gente... Uma pessoa dorme aqui bacana, bem tranquilo, retinho, dorme uma na dinete e dois na cama de casal, tá? Vamos conhecer agora a nossa parte de trás. Vamos passar na dinete. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos começar pela dinete, que é a nossa sala e quarto. Então, aqui, a gente fez como se fosse um sofá-cama, em L, e ele vai... A noite vira a cama da Larissa, né? A gente documentou o carro, como o Reni já falou, com seis lugares, três na frente, originais, e três aqui atrás, tá? Inclusive, tem o cinto aqui, ó. Um desses lugares é o cinto da nossa cachorrinha, da Mili. E aí, eu vou mostrar além do sofá-cama, a gente também tem o baú. Lembrando uma coisa, pessoal, esses cintos de segurança, eles estão presos na estrutura do carro, tá? Eu prendi ele na estrutura do banco mesmo, do carro do motorista. Aqui, é a cama da dinete, né? Dá pra dormir confortavelmente. Dá pra dormir duas pessoas aqui. Logicamente, a gente dorme uma, se quiser espremer um pouquinho, vai duas. O tamanho dela ficou 70 centímetros por 1 metro e 76, tá? Ficou bem grande, né? Ficou bem bacana. E embaixo da cama, como a Luciana mostrou, é o baú, que é bem grande também, tá? Esse baú, pessoal, é onde a gente guarda bastante tranqueira aqui. Então, aqui, a gente olha o tamanho do baú. É enorme esse baú. Cadeira, chinelo. Essas partes aqui, a gente isola os vidros da cabine. E aqui também, é um outro baú. Também bem fundo. Lembrando, quem tem Rhinomaster com gás, com ar-condicionado, olha aqui o que eu fiz aqui, ó. Pra proteção dos canos. Essa caixinha de curvinho, tá? É uma caixa feita de madeira. E a gente revestiu de curvinho, ela tá encaixada lá. Não tá parafusada. É isso aí, ó. E aí, então, pra montar e desmontar, né? Basta tirar as almofadas. Depois elas estão presas com velcro. Então, é bem simples. Na hora de dormir, a gente coloca um lençol. E é isso. Aqui, a gente tem um presente aqui dos nossos amigos, da Cris e do Cláudio, da Kombi Joselita Sem Destino. A gente tá usando pra guardar protetor, máscara, repelente, umas coisinhas que é bom ter à mão. Álcool gel. Então, eles estão aqui guardadinhos. Aqui na Dinete, a gente tem uma janela. pra cima aqui. Então, a gente aproveitou a janela original do carro, tá? A única coisa que a gente fez foi o acabamento. E aqui a gente fez uma cortina. Tá? Então, é a janela original do carro. Essa janela, todas as janelas, a gente fez uma camadinha de... um protetor térmico. a gente coloca em todas as janelas por conta do vidro trazer tanto o frio quanto o calor pra dentro do carro, né? Então, a gente usa isso daí também. Antes da cortina, no próprio vidro ali, a Luciana vai mostrar pra vocês que a gente coloca esse protetor térmico e assim, o carro fica bem fresquinho. Pode estar o calor que for, ele fica porque a gente mantém. Olha só, ela vai mostrar. Então, mesmo com a cortina, né? É mais uma proteção, né? É mais um isolamento. A gente usou velcro. Tá aí. Então, realmente fica blackout dessa maneira, né? Isolado. Isso aí. O que falta a gente fazer, que a gente ainda tá bolando, mas a gente já tem os materiais, é fazer uma tela anti-mosquito. Aqui, a gente tem o ar-condicionado do carro, original do carro, que é o ar-condicionado aqui do salão, da casa, né? E aí, quem não viu o vídeo lá da marcenaria, dá uma olhada, foi uma ideia do Wagner, do marceneiro, fazer o acabamento com esses difusores. E aqui, é uma iluminação que a gente tem, que a gente aciona lá da cabine. Então, se a gente tá em movimento com o carro e acontece algum barulho, alguma coisa, a gente tem essa iluminação aqui pra casa. Aqui também, essa foi a ideia do Renier, é um baú guarda-tudo. Eu deixei pra ele guardar a tranqueira. Então, tem peça, sobressalente, tem o banheiro, o nosso banheiro externo, vara de pescar, tudo que a gente não sabe de guardar, o quartinho da bagunça, fica aqui dentro. E, pra não ficar escuro, né? Tem iluminação aqui também. Então, esse é o quartinho da bagunça, não é pra ter outro. Então, aqui, quando a gente vai acampar, esse é o formato que a gente usa, né? Se a gente vai fazer uma viagem longa, assim, a gente acaba nem colocando a tela no chão, nem nada. A gente abre o todo dependendo da situação, né? Se você vai num posto de gasolina, tá numa viagem, você acaba não abrindo todo esse circo aí, que vai ficar chamando muita atenção. mas se a gente tá num lugar como esse, vai acampar, muito legal, você coloca a tela no chão, né? Coloca as tuas cadeiras, abre o todo aqui, fica show de bola. E agora, pessoal, vamos mostrar pra vocês a nossa cozinha, tá? Nós fizemos o gabinete de pia, né? Passando um pouquinho pra cá, ele tem as duas áreas de ventilação da geladeira, tá? Aqui, nós temos aqui uma mesinha, né? Pra ter um avanço um pouquinho maior da pia, tá? E agora, nós vamos ver a nossa parte interna lá. Esse carro tá cheio de sonhos, né? Ele é um sonho, tem outros mini sonhos dentro deles, vamos dizer assim. Essa mesa era um mini sonho meu. É, eu queria ter uma mesa dessa em algum lugar desse carro, e deu certinho aqui, pra completar, complementar nossa bancada. Ah, o fogão de duas bocas, cooktop, a nossa bancada de madeira, que era um mini sonho, acho que, em comum, né? Meu e do Renier. Então, lixinho. E aí, a gente foi pesquisando os materiais que fossem mais práticos, mais leves, mais compactos. A gente chegou nesse kit aqui, de torneira, o filtro e o dispenser de detergente, porque aí ficou bem organizadinho, ali bem no cantinho. muita coisa, a gente repetiu o que a gente fez na camper, muita coisa a gente repetiu do projeto que a gente fez com o camper, porque deu certo, a gente gostou. Tampar a cuba da pia foi uma dessas coisas, porque dá pra aproveitar bem aqui o espaço, e aí, tirando, tá aqui a nossa pia, né? esponja, paninho, eu deixo aqui, ou eu deixo aqui, e utilizo aqui o espaço, né? Então, mostrando aqui um pouco a parte da iluminação da cozinha, a gente tem iluminação externa, né? Que é lá nas duas pontas aqui do carro, a iluminação interna, tem uma tomada interna, uma tomada externa, aqui, todos os armados a gente colocou a luz de LED, esse é o mini sonho do Renier, e bastante iluminação nesse carro. E assim, é isso, a gente gostou muito do conjunto, pra gente ficou bonito e prático, né? A nossa parte do gabinete, uma gaveta de talheres, a gente fez uma gaveta em dois compartimentos, né? Talheres e afins, aqui a nossa geladeira, quantos litros? 75 litros. 75 litros, 12 volts, não tá com muita coisa não, não tem nada, na verdade, porque a gente não tá viajando, agora, nesse momento, mas tô bem contente de ter uma geladeira com o congelador, e eu tô aqui dentro do banheiro pra mostrar a cozinha aqui em detalhes. É tudo compacto, mas tá sendo bem bacana a vivência nessa van. Tá aqui o nosso grande espaço embaixo da pia, panela, vasilhas, café, tempero, tem de tudo. Olha lá, aqui a gente colocou, aqui é uma cestinha que eu tenho, que eu adoro, no momento ela tá vazia, mas dá pra guardar bastante coisa, frigideira. Essa baciazinha branca, a gente usa ela como escorredor. Escorredor. Né? Ah, isso daqui também é uma coisa bem bacana, é como se fosse um liquidificador 12 volts pra bater vitamina, líquidos, né? Bem bacana. Aqui porta-temperos. Lá na parede, pessoal, como vocês estão vendo lá, eu coloquei ali essa chave comutadora pro lado esquerdo vai pra carregamento via placa solar, cabo direito via carregador, tá? É, muito das coisas que a gente tem aqui de utensílio de cozinha acompanha a gente desde a barraca de chão, tá? Então, conjunto de panelas, esses corredor que o Renê apontou, tem algumas coisas assim que são muito úteis, independente do equipamento que você usa pra viajar acampando, né? Aqui o nosso porta-temperos, também mini-sonho realizado. Aqui é um porta-papel bem prático, que a gente também gostou muito. Dá pra apoiar aqui o pano de prato. Que duas gavetas que a gente usou pra colocar mais utensílio de cozinha. Esse material aqui é um material que a gente gosta muito, que é melanina, né? É um plástico, mas um plástico com acabamento bem bonito. Então, tem colorido, tem estampado. A gente gosta muito porque a gente evita ao máximo ter vidro dentro do motorhome, pra evitar qualquer tipo de acidente, né? Então, a gente fez aqui um conjuntinho, as canequinhas de alumínio que a gente adora pra tomar água gelada, suco gelado, que também acompanha a gente há muito tempo. Nossas canecas do Vivendo e Aventuras. Essa daqui, presente da Dona Salvelina pro Renier. E todas as gavetas, mostra aqui, Rê, a gente colocou esse emborrachado, a gente comprou por metro quadrado, vem de todas as cores. E a gente foi revestindo todos os armários e gavetas, ele evita que as coisas façam barulho durante o deslocamento, né? Aqui mais uma gaveta também, com bastante coisa. A gente tá levando mais coisa do que a gente costumava levar, apesar de eu dizer que ia manter. Mas, realmente, ó, o espaço aqui tá bem... com bastante folga pra gente. Essas três gavetas embaixo da cama, a gente tá usando como a nossa dispensa. E aí, um mini sonho meu realizado que eram essas travas, que realmente funcionam muito bem. Então, aqui a gente colocou alimento, né? Aqui também. E essa última também é pra ser alimento, mas, por enquanto, ela tá praticamente vazia, né? só guardando a napa que é uma cestinha. Porque, como a gente só usa o carro no final de semana e viagens, de férias, tudo, então o espaço tá sendo bem tranquilo pra gente, né? Aqui no armário da cozinha também tem mais umas coisinhas de alimento. Essas cestas são super práticas pra organizar, então essa daqui, por exemplo, é a do café, né? Então tem café, chá, adoçante, achocolatado, então você consegue pegar e ter à mão tudo que você precisa pra preparar. Essa cestinha também eu queria enfiar em algum lugar nessa van, ficou dos temperos. Olha só, pra não dizer que não tem nada de vidro nessa van, esse daqui do azeite. De fora isso, não tem nada de vidro aqui. E aí tem uma coisa que o René adora aqui nesse armário, vou tirar as cestinhas pra ele apresentar. Aqui, pessoal, nosso central de controles, todo lugar do carro, por segurança, todo lugar do carro eu coloquei informações super preciosas pra gente, pra nossa vida mesmo. Então tá aqui, toda vez que a gente abrir tem que lembrar, antes de começar o banho confira se o sensor de gás e o sensor de monóxido de carbono estão ligados. Então, isso é uma coisa importantíssima que a gente coloca pelo carro inteiro, até porque a gente já infelizmente teve um exemplo de uns amigos nossos que faleceram, tiveram, ocorrer essa tragédia, então infelizmente isso, a gente não quer que aconteça com a gente. Então a gente segue a regra de colocar, propagar essa informação pelo motorhome todo. Aqui são algumas regras também que a gente coloca, não só essa daqui, como outras aqui, deixar o sensor de monóxido de carbono ligado sempre durante a viagem, antes de dormir, a gente esgota todo o gás do botijão de gás, a gente liga o fogão, liga o gás, fecha o gás, liga o fogão pra esgotar todo o gás que tá aqui dentro. Dá uma abrida nas portas pra sair todo, se tiver algum monóxido de carbono, algum gás aqui dentro pra sair pra gente poder dormir em paz. E aqui a gente tem o nosso sensor de nível de água pra saber quanto tem de água nas nossas caixas de água. E os outros botões? Aqui são o botão de bomba da água, que a gente, se a gente tiver parado no lugar, a gente deixa ligado, o inversor de mil watts de onda pura, esse inversor tá pra casa inteira, tá? Aqui é o nosso aquecedor de chuveiro. O aquecedor de chuveiro, quando a gente liga ele, ele ativa o aquecedor que tem um step up nele, porque ele funcionaria com duas pilhas. Eu coloquei uma pecinha chamada step up, o que que acontece? Ou melhor, step down. Ele recebe o 12 volts e diminui essa potência, essa voltagem pra voltagem de 2.8 que eu coloquei, que é por causa de duas pilhas. Ah, mas duas pilhas teria um pouco mais. Eu deixei um pouco menos pra uma segurança, pra não queimar o nosso aquecedor. Eu coloquei um pouquinho menos do que a voltagem da própria pilha. Funciona, tá? Além disso, quando a gente ativou ele, a gente automaticamente tá ligando um exaustor que eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco lá atrás. Então, na hora que liga ele, liga uma saída forçada de ar de lá de dentro da casa de máquina, tá? Aqui, nós temos um inversor de 500 watts de onda modificada. Esse inversor ainda não está em uso. Sensor de gás, esse cara aqui, liga o sensor de gás lá de trás, gás GLP, o gás, o sensor de monóxido de carbono, ele fica ligado sempre. Ele tá em stand-by, se caso ele recebe o monóxido de carbono, ele vai apitar. tá? E aqui, pessoal, é onde liga o nosso climatizador. Quando você aperta aqui, você ativa o climatizador pra ele não ficar ligado direto. Se eu não tô viajando com o carro, eu deixo todo desligado, tá? E uma coisa que eu gostei bastante nesse painel de controles que eu remontou, vocês repararam que tudo com LED, né? Porque aí a gente realmente visualiza que tá ligado a bomba d'água, que tá ligado o inversor, que são coisas que não precisa ficar ligado direto. ou que necessariamente é bom desligar pra movimentar, né? O deslocamento. Então, pra gente, ó, dá pra utilizar ainda muito mais os espaços aqui. A gente até pensou em prateleira, uma prateleira interna, mas a ideia das caixinhas também são boas. Enfim, a gente tem muito espaço ainda pra aproveitar, né? E a cozinha, então, é essa. Nossa cozinha cheia de mini sonhos. Então, pra mostrar o banheiro pra vocês, mostra bem mostrado mesmo. Não cabe eu e a câmera lá, porque tem que ter uma distância minha da câmera pra mostrar pra vocês. Então, vamos colocar apenas a câmera e eu vou narrar pra vocês tudo que acontece lá dentro, beleza? Então aí, pessoal, ficou o nosso banheiro, né? A gente deixou esse tapetinho azulzinho, antiderrapante, no cantinho tem aquele rodinho lá, ele tá preso por uma ventosa, tá? Subindo mais aqui, ó, nós temos essa cestinha que a gente comprou na Leroy Merlin, essa cestinha aqui, ela também tá presa por quatro ventosas lá atrás, igual a essa aqui embaixo, ó, pessoal, tá? Então, as ventosas, elas entram nesse, nesses furinhos aqui, as quatro seguraram ele, ficou muito bem fixado, tá? Então, tem a luz aqui em cima, 12 volts, aqui está a nossa janela, e eu vou mostrar essa janela pra vocês, formato de banho, como funciona. Tá vendo aqui, pessoal, eu coloquei aqui um velcro nessa janela aqui, todinho, o velcro faz a volta. Tudo que tá colocado dentro desse banheiro, pessoal, eu não furei nada. Tudo essa, todas esses acessórios aqui, são com ventosa, tá? todos eles são com ventosa, inclusive esse aqui, ó, tá com ventosa, tá? Até o lixinho e o porta-papel estão com ventosa. Essa aqui é a lona, pessoal, que nós colocamos no banheiro, tá? Essa parte é branca, quando é colocado lá, fica bem legal, o banheiro fica todo branquinho, né? e o outro lado dela é preto, tá? E ela é fixada pelo velcro na parte todinha ao redor dela. Fica perfeito, olha só. Olha aqui, pessoal. Além de vedar o banheiro por inteiro aqui, tá? Ele vedar se a pessoa tá tomando banho, caso espirrar água, também não vai água na parte do carro também. Olha só, ó, que eu não posso tomar banho aqui e aqui jogar água pra cá, né? Então, tem essa função aí. Aqui, pessoal, então aqui ficou a pia, essa pia aqui é uma pia de porcelana, tá? Ficou bem fixada. Se vocês têm alguma dúvida de como foi feito cada processo desse aqui, cada equipamento, volta alguns vídeos que tem a gente e coloca detalhe de como a gente fez cada coisa desse motorhome, tá? Todas as, a pia e o registro do chuveiro, a gente colocou da marca Docol, a gente queria colocar alguma coisa assim, boa, a gente quis usar equipamentos bons aqui dentro do motorhome pra evitar a manutenção que logicamente sempre tem. Então, a gente colocou aqui essa torneira de você apenas pressionar, tá? Ela tá programada um certo tempo, ela para sozinha como vocês já conhecem, tá? Aqui, pessoal, nós temos o chuveiro pra cá quente, pra cá frio, puxou, sai a água, tá? Pra tomar o banho aqui, esse chuveiro, eu posso tanto girar ele aqui quanto usar desse formato. A água vem diretamente em mim aqui, tá muito bem pra tomar um banho, ele tem quatro jatos pra eu escolher qual jato que eu quero e também tem a opção de tirar que eu acho muito bom. Isso aqui pra mim eu acho muito bom. Pode tomar um banho sentado, pode tomar um banho em pé e o espaço desse banheiro ficou bem grande, tá? Eu acho que pra gente ficou muito bom o espaço do banheiro. Eu tenho metro e setenta e seis pra vocês terem ideia de altura aqui, tá? Como vocês já viram em outros vídeos, a gente tem a porta deslizante que é muito boa pra caramba, recomendo pra caramba. Se você quer comprar uma porta dessa aqui, pessoal, com desconto, é muito bom. Entra aqui, olha aqui embaixo na descrição do nosso vídeo que aqui tem um voucher com 10% de desconto pra você comprar ela e comprar também uma portinha dessa pra pôr no porta-pote. Tchau!